Olha aqui pessoal, a lixeira que tá aqui Pertinho do Dom Dom Romeu 3, né? Aqui na ruazinha, perto do Perto aqui da mata, aqui ó Olha como é que tá isso aqui, ó Não sei o que vai fazer aqui, rapaz Ó, tô filmando pra você dar uma olhada Vamos mais pra frente com um pouquinho Olha a lixeira Aqui na frente é mais lixo ainda Olha isso daqui, ó Parece um lixão, céu aberto E no outro lado da rua também Olha aqui, ó Vamos mais pra frente um pouco Olha mais lixo Aqui na frente o povo jogou umas caliças Mas caliça tudo bem, né? Que protege do barro, mas Mais lixo mesmo? Olha só Olha isso Olha o que que é lixo Olha só Olha aqui, em toda a extensão aqui, ó Tá vendo? Lixo, lixo, lixo Que porco, que porco mais porco, rapaz Que porco mais Sem noção, olha lá Beleza? E lá na frente, onde sair lá Tem mais ainda Vou mais rapidinho aqui Vou ficar muito ganhando o vídeo Ó, mais lixo Olha isso aqui, ó Rapaz, fala alguma coisa aí O futuro dá um jeito Beleza? O futuro dá um jeito 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 A CIDADE NO BRASIL